Este é Sandile, tem 12 anos de idade. Como muitas crianças da sua vila, ele planta árvores para fazer um ambiente mais verde. Sandile falou da importância de plantar árvores para sua vila. É importante plantar árvores porque podem salvar o ambiente. Todos os dias ele vai até o bosque para procurar as sementes, mas não é fácil encontrá-las. Acabo de colher as sementes desta árvore. Agora vou plantá-las. Começo a preparar a terra. Sandile explica o que faz com as sementes. Eu tomo conta das árvores até atingirem 30 centímetros. Depois vem o facilitador e trocamos por o que eu quiser. Sandile começa a plantar árvores em 2007. Membros da Wheatland vieram até ele e falaram-lhe da importância de plantar árvores. Sandile faz a sua vila mais verde com as plantas que crescem no seu jardim. Mas isto ajuda-lhe também de um outro jeito. Algumas vezes ele troca árvores com comida, bicicleta, entre outros produtos. Encorajo os outros meninos a plantarem árvores, porque isso dá árvores fresco. Melhora o meio ambiente. E aqui na minha vila ainda podemos trocar por livros e roupa. Sandile tem um sonho. Eu quero ir à universidade para estudar Engenharia Eletrônica, para trazer energia à minha aldeia. Eu quero ir à universidade para estudar Engenharia Eletrônica, para trazer energia à minha aldeia.